Cá estou eu com esse coque amarrado com uma piranha, ansiosíssima. Hoje é dia 25 de fevereiro, tô perdendo até as datas. E hoje tem um show do Zé Felipe aqui em Cascavel, gente. E detalhe, eu vou tentar ver a Virgínia, né? Eu adoro ele, mas ela eu amo demais. Torçam por mim e eu espero que dê tudo certo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Bora? Arrasta! Gente, eu tô aqui no Estúdio MC com a Karin, eu sou a gata. Estou maquiando. Karin, será que eu vou ver a Virgínia? Vai, torã. Vamos tentar, né, gente? O que você acha? Olha aí, mostra o look já, spoiler. Spoiler. Olha como a gata vai. Isso aqui vai pro canal do YouTube, gente. Se inscreva aí no canal, arrasta pra cima. Mete ficha, né, Karin? Não, eu não sou a passar por mim. Quase lá, gente. Olha essa make. Olha aí, eu nem preciso de filtro, tá vendo, Karin? Bora sim, ó. Eu tenho que viver assim, ó, todo dia, minha filha. Arrasou. Olha, olha assim, gente, galera. Só aqui, ó. Todo mundo ansioso. Se eu vou ou não, consigo encontrar a Virgínia. E eu vou aparecer assim? Vai. Eu pareci tudo a cara lavada também. De couro. Bora. Ui, aqui tá só ouro hoje, gente. Olha aqui. Meu Deus do céu. A gente tá usada, né, gente? Eu não consigo, não. Tá certo? É isso mesmo? É. Que luxo. Oi. Porque choras. Tá. E lá vamos nós, né, galera? Uhul. Show do Zé Felipe da Virgínia. Da Virgínia, gente. É nóis. Vamos lá. E chegamos, gente. Vamos que vamos. Bora, bora. Estamos aqui na porta de segurança. Tá aqui, gente. Aguardando pra entrar, hein. Já tô suada, gente. A maquiagem já derreteu. Aqui tem uma filona, ó. Eu vou esperar lá embaixo daqui a pouco. Estamos aí tentando, né, gente? Meu Deus do céu. Difícil conseguir ver essa mulher, viu? Cá estamos, gente. Olha só. Os ririnhos ok? Agora é só acordar. Bora. Ansiedade. Vamos chegar nesse ririnho, né, Juana? Vamos. A gente vai ter uma fila pra ver a Julia aí, porra, viu? A gente vai botar lá na porta. Tô recepcionando vocês. Isso. Isso. Eu vou passar, vou passar a todo mundo, se Deus quiser. Se eu for paro. E assim, encerramos a noite, gente. Quase três horas da manhã. Não consegui ver a Virgínia, infelizmente. Ela não recebeu os seguidores. Não recebeu, na verdade, ninguém ali no show. Mas entreguei o presente pro Zé Felipe. A esperança de que ela pegue o presente com muito carinho. A minha carta que eu mandei pra ela. Vamos esperar, né, gente? Enfim. Enfim. Mas sabe o que foi mais maravilhoso nessa festa? Que cada vez que eu saio aqui em Cascavel, eu me surpreendo ainda mais. Em outros lugares também, né? Mas o mais importante foi isso aqui, ó. Fiquem com as fotos, que são vocês, meus seguidores. Obrigada pelo carinho. Eu espero sempre retribuir todo o amor de vocês. Que Deus abençoe todos 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 vocês.